Underground Voice Como é que é pessoal? Bem-vindos novamente a Underground Voice ao vivo. De volta aqui ao escritório e às entrevistas também noturnas. Os meus convidados hoje são os Gorilla. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por ter assim o convite. Bem-vindos a Underground Voice. No vosso primeiro aniversário. Já ganhou um ano de completo, um ano de vida. Parabéns por isso. Já vamos falar um bocadinho do vosso single, dos vossos singles, dos concertos. Antes disso, queria saber como é que tem corrido a vossa integração no meio musical, como é que tem corrido este primeiro ano? Se têm tido dificuldades em fazerem-se conhecer até chegar até às pessoas? Assim, para já, nós estamos não mais numa fase de tentar marcar concertos, o que é sempre ao início um bocado complicado. Visto que é uma banda de originais, as pessoas ficam um bocado mais apreensíveis do que se fosse uma coisa de cobras ou assim, o pessoal já sabe qual é que vai. Sim. Portanto, é sempre um bocado complicado nessa fase de iniciação. Mas para já a crítica tem tido bastante positivo. Sim, tem tido boas questões até agora. Exatamente. Portanto, agora, lá está, também não saímos muito ainda da fase de dar-nos a conhecer o máximo possível. Portanto, ainda estávamos nessa fase de marcar concertos e o máximo número de concertos possíveis para dar a conhecer mais às pessoas a nossa música, praticamente. Eu conheci-vos no Laros Nóvalis, vocês tocaram no palco que faz a tua cena. Exato. Da mesma forma, muita gente também certamente teve o primeiro contacto com a banda aí no cinema. É muito possível. Apesar de ser um bocado de metal, também corretem outros géneros. Sim. Eu acho que nós lá ficámos um bocado surpreendidos por isso, com um festival de metal, e nós não somos metal, nós também não sabíamos para o que é que íamos. É, até mesmo assim tinha palco de palco, não? Sim. Era a última banda de palco. Gostava-me muito e foi, aceitávamos muito lá lá. E nós ficámos surpreendidos com isso. Como eu estava a dizer, mesmo até na última banda do palco, acho que foi o último. Que era o... É, 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 é. Sim. Ao início o pessoal estava um bocado bem assim, epá, mas tipo no fim até já estavam a começar a a curtir mais um bocado e a prestar atenção à performance deles. E isso é sempre fixe. Ter apoio mesmo não sendo o estilo de música já pré-definido. O festival, exatamente. É sempre bom, tipo, apesar de estás fora do topo para, entre aspas, teres apoio. Portanto... Vocês também, recentemente, ou melhor em Abril, lançaram o vosso primeiro single, o Bring Me Down. Uma rocalhada bem catchy daqueles que ficam no ouvido. Acham que foi a estreia perfeita para se darem a conhecer ao mundo, basicamente. Nós já tínhamos composto 4 ou 5 músicas e das que tínhamos, a primeira a lançar foi essa que nos soava. Era a que soava a single. Exato. Mesmo mais perfeitares, passou-me por ser mais catchy e tudo, e ter assim uma fase mais bom. Exatamente. Temos umas mais complexas e a que sobe-me mais direto a ficar no ouvido. Sim. Para mim isso foi a primeira música a ser feita. Sim. Sim, também. Sim, também. Foi a música que nos saiu logo. Foi mais simples. Saiu mesmo, naturalmente. Mesmo a escrever, saiu-me logo, a letra encaixou mesmo bem. E lá está, o sol ouvia e dizia-me, isso fica mesmo ouvido. Ah, definitivamente. Sim. E não tanto pela sonoridade, mas até mais pelo espírito, pela vibe até me faz lembrar um bocadinho de jogar na Waves. Mas não sei se... Está no serviço. Está no serviço. Está no serviço. Vocês também me encontram com um outro single que foi lançado assim recentemente. Sim. O Reborn. Até lançaram ao vivo. Exato. E decidiram fazê-lo dessa forma ao vivo. De cadar até para mostrar uma faceta diferente para quem nunca vos viu ao vivo ainda. Exatamente. Para mostrar esta faceta e como é que vocês são em cima do palco, não é? Exatamente. Acho que nós ganhamos outra fórmula nessa música que envolve muito mais tocarmos ao vivo. E... É outra energia. Exatamente. Acho que é um bocado assim como todas as bandas. E também não é só por aí. Como a banda estava muito no início, não tomaste tanto orçamento quanto isso. Claro. E como tivemos a oportunidade de ter aquelas filmagens do Believe. E foi a oportunidade ideal para lançar outra coisa. Exato. Porque é sempre um bocado diferente ouvir a música em estúdio. Falta aquela energia mesmo de palco. E é sempre bom dar a conhecer logo ao início um bocado o que é que nós fazemos em palco. Para o pessoal também não ficar muito focado na cena do estúdio. E perceber um bocado mais a nossa vibe, o palco e tudo. Mesmo as músicas obras e tudo. É sempre bom perceber isso. E de tal forma, também como já disseram, também já é uma música um bocadinho mais elaborada. Sim. Exatamente. Exatamente. Não. Mas vocês encaixam bem em qualquer um dos registros. Em qual um dos meios é que vocês sentem melhor? Cienta. Vocês é que têm preferência, não é? Não sei. É um bocado complicado de preferir um desses dois. Claro que nós estamos mais direcionados. Se formos a comparar esses dois registros, claro que é mais a nível do metal e assim... O público se calhar também é receptivo ao nosso género. Está no modelo de Pissarra. Exato. O modelo de Pissarra não queria muito saber. Queria chegar a saber. Pois, queria chegar a saber o modelo de Pissarra. Claro. Mas mesmo assim conseguimos... Sim. Exatamente. Quando nós percebemos, a reação foi porreira. de uma malta que estava lá e até nem tinha mesmo no som de quem é que nós éramos. Sim. Ao início estava assim um bocado também, pá, quem é que são esses gais, mas depois à medida que o concerto foi decorrendo, nós pelo menos no palco estávamos a perceber mais ou menos que dava uma oportunidade de... Exatamente. Estava a sacar um bocadinho do público, mesmo que eles não conheçam... Estava a chegar um bocado em um som deles. Exato. E acho que foi dos concertos que demos, foi que tivemos mais feedback. Sim. Exatamente. Exatamente. Também, se o senhor me pediu uma autógrafa e ele... Não está a respeito. Autógrafa, claro que sim, mas o senhor está a cair. Mas nós também, sim, foi... É uma boa forma de tocar com o público. Se calhar vocês não estariam inicialmente à espera de tocar, se calhar, não é? Sim, sim, sim. Claro, dá logo. Foi estranho. Mas foi o último tempo que foi... Mete-nos logo numa situação onde não estamos habituados, isso é fixe, para começares a ter mais espaço para todos saberes nos enrascar, basicamente. Do que mesmo para um público já está habituado àquilo. Portanto, não. Vocês também já estão a preparar o vosso EP de estreia. O que é que podemos esperar? Se os dois singles já saíram vão pertencer a essa EP? Se vai haver outras músicas? O que é que vai soar? Em princípio, sim. O single vai entrar até mais como uma bonus track, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não gravamos em nada, mas estamos em... Sim. Fase disso. Exato. É por igual a que saírem este ano ou já... Não quero estar muito grande. Não. Vamos estar lá para o fim do ano, pessoalmente. Exato. Sim, portanto. Lançaram-nos a Páscoa. Exato. Ou não vim que se não vence. É. É. Já tem algum título, alguma previsão de título? É como o Ricardo estava a dizer. Ainda estamos na fase de ver as músicas ainda e de fazer mais músicas de forma a metermos no EP. Portanto, não é mais que para já, não é mesmo uma prioridade. Claro. Visto que não está nada definido assim em concreto. Estamos a ensaiar mais... E a fazer novas músicas também. Claro. Porque o nosso computador nos chega para... Claro. Para fechar, não sei a gente nada disso. Claro. Temos que fazer mais. E a preparar para outros, alguns e assim. Exatamente. Já tem muita coisa composta então para o futuro? Não, muita. Temos capaz de ter mais uma musiquita, mais outras ideias. Exato. Algumas é. Estamos mesmo neste momento no meu processo de escrever e de compor. Portanto, para já, mais que em concreto, só temos mais uma música e já mais umas ideias para outra, como eu estava a dizer. E pronto. Também apanhas-te um bocado, apanhas-te um bocado a meio do processo. Claro. Então não consigo muito bem definir ainda nada. E pronto. A direção está lá. E vamos tentar a gente por aí. Porque vocês também já estão a pensar no vosso primeiro videoclipe. Também é uma forma de explicar até mais pessoas. Claro. Alguma ideia sobre isso? Alguma música que está prevista para ser esse videoclipe? Nós estamos um bocado divididos em relação a isso. Eu não tenho as referências, não é? Sim. Talvez se fosse um escolhente a escolher a Peaborn. Não sei. Já não tenho outra opinião diferente. Não sei. Sim. Ou eles mesmo. Não sei. Sim. E foi muito discutido. Ou a Eye of the Storm. Também é uma música importante. Foi das últimas que nós fizemos. Portanto, nesta última que estamos agora a compor. São duas músicas que dizem muito. Em questão de letra também. E em questão de mensagem que queremos transmitir. Mesmo em questão de composição também. São músicas que enchem. Claro. E tanto uma como a outra é ficar a pensar quando é que vamos seguir. Também acertado com todo o processo de gravação. Vocês também já vão ter mais noção. Com o meu colega. Exatamente. Vocês já têm mais alguma data marcada? Alguma previsão para tocarem em algum festival? Ou concertos em nome próprio? Abertura para outras bandas? O que é que podemos esperar em breve da vossa parte? Neste momento estamos em conversações ainda. Não está proveniente nada marcada. Temos algumas ideias. Algumas coisas apelabradas com alguns bares. Mas não está nada assim mostrando definido. Para festivais? Então, agora para os próximos meses vamos tentar mandar para festivais. Para o próximo horário. Não temos hipótese. Não temos hipótese. E se calhar já vão tocar num palco um bocadinho acima do que faz a tua cena. Sim. Que é um bom palco. Obviamente para nós todos os próximos. Se calhar já vão começar com outros para tudo. Digamos assim. Claro. Se valer a pena, vamos lá. E aí eu passo para ti ao palco de saltar. E aí o outro. A bateria não para. É muito difícil. Mas parece que isso é. Mas quem sai do que o livro e depois vai ali aquele toque mais pequeninho. Que é um ambiente mais fechado, mas... Mas não é uma coisa que nós nos importamos muito. O menos palco um bocadinho. Há muita gente que se calhar importa se o palco é muito grande. Tem de ser um palco assim gigante ou etc. Nós de uma semana para a outra nós vimos no palco do livro e quer também no palco secundário. E depois foi para o palco... Mesmo para nós era muita diferença. Mas nós chegámos lá os que... A cena é um discurso é exatamente o mesmo. Lá é um palco com um metro. A energia tinha que ser a mesma. Claro. O mais importante é mesmo as pessoas. Sentei que as pessoas não estão distraídas. Estão focadas em mim. Não, isso sim. Foi isso que nós sentimos e foi esperto por acaso. Ver as pessoas a virem tempo ao meu esquiçado no final. Esse último lá nós tínhamos low torque grande no palco a seguir. E o pessoal ficou ali até ao fim. Só depois é que foram. Já não. Já não. Foi muito fixe. Ficou muito começado e tudo. Quando nós tentávamos tocar uma música. Supostamente nós tentávamos tocar uma música. Sim. Mas eles começaram e o pessoal ali ficava mais um bocado. A outra coisa é que foi pôr agora. É agora lógico que os valem fazer. Vocês ficarem lá até ao fim. Sim. Foi o mesmo respeito por acaso. Vocês, como já dissemos a computar e estão a computar hoje um ano. E como já vimos através desta conversa que tem sido um ano bastante produtivo. Tinha algumas previsões para além do EP, para além do videoclipe e para além também dos concertos. O que é que podemos esperar de 2019 para vocês? É lançar o EP, depois rodar o máximo possível em palcos. Exato. E sempre no tempo livre que nós tivermos. Tirando isso. Sempre compor. Utilizar o máximo de ideias possível para compor novos temas. É assim que é mesmo o objetivo. É ter material para mostrarmos um bocado. Dá muito conceito para mostrar. Exato. Se ficarmos só na garagem para mostrar muito. Acabamos nós não evoluímos. Não era até muito gravar. Temos é querido. Exato. Agora é estrada. Exatamente. Estamos muito estrada. Finalmente foi um prazer para mim vos receber aqui. Obrigado por terem vindo. Últimas palavras aí para o pessoal que vos sei. Para os seguidores da The Grand The Voice. Se interessavam-me estar a forçar. Pronto. É assim. No Instagram nos grila. Portanto, quem tiver de interesse põe-me um like. Ou são as nossas músicas. Acompanhe-me para o momento. Vamos ter novidade. E siga-me para a frente. E siga-me para a frente. Obrigado. 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 Alta, sigam o trabalho nos Gorila. Vale bem a pena. Nós voltamos em breve. Quem vai? Amém. 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 Amém.